Bom dia, tarde e noite a todos que nos acompanham no canal do Tempo, Peter Schoy e Ronaldo Coutinho. Não deixe de se inscrever, acionar a notificação e acompanhar aqui os nossos vídeos últimos aqui de segunda-feira. Hoje é o dia do... a estendida, amanhã Laninha, 15 dias, estendida Laninha, 15 dias. E aqui os canais parceiros também. Não deixe de acompanhar, se inscrever, compartilhar e dar o like. E aqui nós temos a Segna, nosso patrocinador GPS Agrícola, uma importante ferramenta que ajuda o homem do campo. Para quem quiser comprar com desconto, diga o que viu a propaganda no canal do Tempo e terá desconto na compra falando com a Segna. Seu GPS Agrícola, agora vem a propaganda. Oi gente, tudo bem? Vocês já conhecem os produtos da Segna GPS? Eu vou contar um pouquinho para vocês sobre o GPS Agrícola. Vem comigo! O GPS Agrícola é 100% brasileiro, o melhor custo-benefício, fabricado e com assistência em Santa Catarina. Pega todas as constelações de satélite, o que melhora a qualidade do sinal e olha só, ele é muito fácil de fazer a sua instalação. Chame agora a nós da Segna GPS e adquira o seu GPS Agrícola para facilitar ainda mais o seu trabalho no campo. E vamos aqui, está melhorando, o quadro do Nordeste está melhorando. Melhorou em relação aqui de 19 de setembro a 18 de outubro. Aqui, vamos começar aqui pela parte norte. Bons volumes de chuva dessa metade aqui do Pará para baixo. Bons volumes de chuva aqui no leste do Mato Grosso, norte de Goiás que aparece aqui. Tocantins como um todo. A chuva avança no centro-oeste e sul do Maranhão. Avança na direção aqui de São Luís, aqui na região de Belém, Marajó e Macapá. Aqui na parte ainda há pouquinha chuva. Os tons de azul são chuvas fracas. Estão fracas pontualmente em alguma pancada moderada. Os tons de laranja, principalmente o claro, é chuva fraca querendo ser moderada em toda essa região aqui. Esses tons de vermelho, chuva moderada, pontualmente forte. E os tons de vermelho escuro em direção para o marrom é chuva forte com pontuais bem fortes. Então tu vê que a chuva melhora em todo o centro-oeste e centro-sul do Maranhão, o oeste do Piauí. E aqui o centro do Piauí também. Toda essa faixa aqui do Piauí, desde Teresina, divisa com o Ceará, Pernambuco, Bahia, a condição de chuva é pouca, mas é uma época que não é para chover. Então aqui no Ceará também, algumas serenadas aqui na região de Ipú, na região de Fortaleza começa a ter algumas pancadas de chuva. No centro-sul do Ceará é tudo chuva que não é chuva agrícola. Na área verde aqui não é chuva para produção agrícola, é simplesmente chuva para dar um refresco momentâneo, um pouquinho de água numa cisterna, alguma coisinha de melhor em alguma pastagem que ainda esteja um pouco verde na vegetação. É aquela chuva assim, é aquele prêmio que vem. Não é chuva para te plantar, nada. Vai apenas ajudar a minimizar os efeitos grandes da estiagem, que é o normal dessa época do ano aqui. Aqui continua, aqui no leste do Rio Grande do Norte, leste da Paraíba, até avança aqui no Agreste, Sertão, algumas pancadas de chuva nesses próximos 30 dias. Todo o leste do Pernambuco, pegando a região de Altinho, região do Garanhuns, a Sealba também, principalmente a metade em direção ao litoral. Aqui toda essa parte da Bahia, esse nordeste da Bahia, aqui no Sisal também, todo o litoral da Bahia tem pancadas de chuva. Em cima da Chapada, tu vê como melhora bastante em todo o oeste da Bahia, da Chapada para cá a chuva melhora. O norte da Bahia começa a ter os primeiros sinais de chuva. A região do Irecê fica na transição entre, ao sul do Irecê a chuva vem mais, na região do Irecê para o norte, começam as primeiras pancadas de chuva, provavelmente mais a partir de finalzinho de setembro, outubro. Na região do Sertão, daqui do Pernambuco também, boa parte do Sertão, algumas pancadas isoladas de chuva, boa parte do Sertão do Rio Grande do Norte, Paraíba, Ceará, e essa parte aqui, centro-leste do Piauí, toda essa parte verde do mapa, pode ter pancadas isoladas de chuva. Gente, no site eu não vou responder, ah, vai chover lá em São Francisco da Lapa, vai chover lá no Caculé, nisso aqui, gente, está tudo aqui no mapa, é só o pessoal ter paciência, ver. Ah, está na dúvida? Vai lá no Google, procura onde é que é a cidade, a cidade de, sei lá, de Vitória Conquista, fica mais ou menos aqui. Opa, está no vermelho, então pode chover bem. Ah, a cidade de Petrolândia, Petrolina, está aqui nessa região do Pernambuco, não, ou aqui, eu acho que é aqui, então vai chover, não é aqui, vai chover bem? Então não, porque aqui é a região verde, então o que tiver dentro dessa área verde não é chuva agrícola, é só para dizer que teve alguma chuva. No centro-sul do Ceará, na região de Fortaleza, já nessa área azul aqui, tons de azul, já começa a ser uma chuva melhor. Nessas áreas de tom alaranjado, amarelo, a chuva é bem melhor, então pode até atrapalhar um pouquinho aqui na colheita, mas ainda continua mantendo o que tiver vegetando, essa parte aqui também, sol, nuvens e chuva em vários momentos. Aqui no Recôncavo Baiano, começa a melhorar em cima da Chapada Diamantina, e grande parte da Bahia. Por último, essa região aqui, que é mais lá na frente. Erecer também, erecer começa a melhorar a chuva por agora. E aqui no oeste da Bahia, ontem teve chuva nessa região aqui, com as primeiras pancadas de chuva. Aqui que a gente falou que já viria lá pelo dia 20 de setembro, até depois. Então, aqui já começou. E vai o quê? Vai aos poucos se espalhando. Nessa região aqui, já dá para o pessoal pensar em começar a plantar alguma coisa nesse finzinho de setembro, bem pouco. Só para já aproveitar. Se perder, não perde muito. E se der certo, já está ganhando pelo menos quase dois ciclos, num ciclo só de estação chuvosa. Então, comece de leve. Aqui no oeste do Piauí também começa de leve, assim como no centro do sul. Então, o Mato Piba já vai ter chuva boa agora dessa reta final de setembro e boa parte de outubro. Assim como também aqui o norte de Minas, está numa situação muito boa aqui. É todo o norte de Minas, nordeste de Minas. O noroeste de Minas também começa a ter bons volumes de chuva. Pega aqui o Distrito Federal, Goiânia, essa parte aqui de Goiás. E vamos agora para o pessoal comparar com a anomalia. Olha aqui, ó. Tu vê aqui, ó. O Maranhão, quase todo ele acima da média. O Tocantins, quase todo ele acima da média. Bem acima da média aqui em Goiás. Bem acima da média a grande parte de Minas. Na Bahia, praticamente toda a Bahia acima da média. Aqui na média, que a chuva é pouco. Então, toda essa região branca, que condiz aqui com essa parte verde do mapa, está com chuvas em torno, abaixo da média. Um pouquinho acima aqui, ó. No Piauí, no centro-sul do Maranhão. E pegando mais aqui, ó. No extremo leste do nordeste, também acima da média. Não é muito, mas é acima. E aqui na Sealba, apesar de colocar um bom volume de chuva, é um pouquinho de nada abaixo. Então, de maneira geral, o nordeste, nesses próximos 30 dias, está numa situação de normal acima da média. Ou seja, está começando essa parte oeste aqui, a chuva está começando a vir num ponto ideal. E aqui ela está indo, demorando para sair. E aqui está seguindo o ritmo normal da estiagem, que vai ser menor esse ano, em termos de duração. Provavelmente, dezembro, janeiro, já começa a espalhar chuva também por ali. E aqui o norte de Minas vai ser muito bom, em termos de chuva, pegando o sul da Bahia também. Isso aqui, para o velho Chico, vai ser excelente, para manter o nível e para as barragens também. Olha como dá uma boa melhorada aqui, ó. Aqui até o dia 19 de outubro. Aqui até o dia 3 de novembro. Olha como a chuva avança aqui, ó, no Maranhão. Aqui no Pará, ela avança, esse marrom, avança com gosto até próximo aqui, ó. Olha aqui o Maranhão. Avança a chuva no norte do Maranhão, melhora bastante São Luís. Começa a ter chuva mais forte no centro-oeste do Maranhão, norte do Piauí, do Tocantins. Olha aqui o Piauí, ó, até Teresina começa a ter chuva fraca, agora até a primeira quinzena de outubro. Da segunda quinzena de outubro para frente, a chuva também avança no centro-oeste, o centro-oeste do Piauí. E começa a avançar a chuva aqui, ó. Coisa rara, ó. Começa a aparecer chuva na região de Pú, no centro-sul do Ceará, região de Fortaleza. Começa a já dar os primeiros sinais de que a chuva está se aproximando do Ceará. Aqui não é nem até o dia 30, aqui é o dia 3 de 10, não o dia 30, é 3 de outubro. Eu esqueci de tirar o zero. Então aqui até o dia... E não é nem outubro, é 3 de novembro, aqui, ó. Então aqui, ó, tu vê que avança bastante a chuva. Aqui ele espalha pelo Ceará, aqui no Rio Grande do Norte. Então dá uma boa melhorada a chuva aqui no todo oeste da região nordeste, o centro-oeste do Piauí, a região do Mato Piba. Chove bem no Tocantins, Goiás, Pará, leste do Mato Grosso, norte e noroeste, toda essa parte de Minas, de Salvador até a divisa com o Espírito Santo. Chove bem aqui na região de Vitória da Conquista. Nessa parte sudoeste, extremo sudoeste da Bahia, que estava seco, começa a chover. A chuva começa a chegar aqui na região de Irecê, norte da Bahia também. Começa a aparecer as primeiras pancadas de chuva no sertão de Pernambuco, no sul do Ceará, oeste da Paraíba. começa aos poucos a quebrar a parte da seca aqui nessa área verde do mapa. Aqui é início, então aqui ainda vai ser irregular. Alguns que quiserem arriscar, arrisquem, mas arrisquem pouco. Essa aqui deve melhorar ao longo de novembro, dezembro, começa a melhorar. E a partir de janeiro, que é quando começa realmente a chuva, já pode estar numa situação bem melhor. Então dá uma melhorada aqui na região de Ipú, no centro-sul do Ceará, melhora bem no Piauí, melhora bem no Maranhão, melhora bem na Bahia e aqui essa faixa leste ainda continua tendo pancadas de chuva e períodos de sol. Só nessas áreas verdes é que a chuva é pouca, mas tu vê que melhora no sul do sertão do Ceará, no sertão do Pernambuco, no oeste da Paraíba, boa parte do Pernambuco. Então é uma situação que dá uma melhorada boa nesse período aí até o dia 3 de novembro. Olha a anomalia de agora até o dia 3 de novembro. Quase todo o nordeste de normal acima da média, bem razoavelmente acima da média no Maranhão, razoavelmente acima da média no Tocantins, principalmente a parte sul, bem acima da média no Goiás, leste que aparece aqui do Mato Grosso, sul do Pará, toda a Minas Gerais que aparece aqui, a Vitória da Conquista, sul da Bahia, o oeste da Bahia, bem acima da média, um pouquinho acima da média aqui no norte da Bahia, sertão do Pernambuco, sul do Ceará e o leste do Nordeste. Só esse cantinho aqui que está normal abaixo da média. Então está indicando uma situação muito boa de chuva no Nordeste à medida que a gente for avançando para o final do ano. E na média, como a chuva vai vir, o que acontece? Diminui o calorão, principalmente aqui que anda muito quente, vai começar a diminuir o calor, principalmente aí do final de setembro à frente e aqui fica menos quente. Pode ter alguma entrada de frio que ainda afeta essa região aqui com alguma madrugada mais fria que o normal. Então, notícias boas para o nordestino. Comece o plantio onde é para começar com cautela, começando pouco, depois passa umas semanas, comece a aumentar o plantio dentro do padrão normal. Em muitas áreas do oeste e do nordeste, o Mato Piba, o oeste da Bahia, centro-oeste Piauí, a chuva pode chegar mais cedo, um pouco mais cedo, mas é sempre bom ter cautela e começar aos poucos. E nas outras áreas onde está com a estação seca, ela também pode terminar um pouco mais cedo. A região do Ceará, a chuva pode vir um pouco mais cedo esse ano, ficando bom ali entre meados de final de novembro, dezembro e para frente. Vamos torcer para que os mapas continuem melhorando assim ao longo das próximas atualizações. Então não deixe de se inscrever no nosso canal, a notificação, os diversos vídeos e vamos ajudar, gente. Falta pouquinho para chegar a 100 mil. Da Climaterra, um abraço a todos. Até amanhã com a atualização da Laninha. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.